Com você, com essa palma incrível, é uma satisfação, um prazer com você aqui, te amo, você viu? Grande é o Senhor, que foi digno de amor, na cidade do nosso Deus, seu sonho do monte, Alegria de toda a terra, amor, grande é o Senhor, que nós temos a vitória, Que nos ajuda contra o bem, Ele é o Senhor, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o Senhor, Amém. Amém. Na cidade do nosso Deus, seu ser doente, a alegria de toda a verdade, o bem grande é o Senhor que nos tem. Amém. 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 Amém.